Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse bolo de tapioca. Esse bolo é muito fácil e muito rápido de fazer. E são poucos ingredientes, pessoal. Eu vou fazer esse bolo agora para vocês verem como que vai ficar muito saboroso, muito gostoso. E vamos lá para a nossa receitinha de hoje. Vamos começar aqui com 800 ml de leite. O leite precisa ser morno, tá? O leite bem morninho. Eu vou usar agora o tapioca granulada, tá? O tapioca tem até um grãozinho assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, se dá para ver aqui, ó. Tá vendo? Ela é granulada. Aí eu vou colocar meio pacote. No pacote tem 500 gramas. Aí você coloca meio pacote, a metade do pacote, tá bom? Agora eu vou mexer. Vou pôr aqui uma latinha dessa de leite de coco, tá? Ó, latinha todinha de leite de coco. Vou mexer aqui um pouco. Uma colher de açúcar, tá? Eu não gosto de colocar muito açúcar porque o bolo fica muito doce. Então, para mim, uma colher só é o suficiente. Mas quem gosta um pouquinho mais doce, pode colocar aí três colheres de açúcar. Eu coloquei uma colher de açúcar. Agora eu vou pôr metade desse leite condensado, tá? Então vai ser a metade desse leite condensado. Porque a outra metade a gente vai colocar por cima, na hora que estiver pronto já o bolo. A gente vai ter que pôr aqui a metade. Como o leite condensado é bastante doce, então não tem necessidade de colocar muito açúcar. Agora é só mexer aqui. 50 gramas de coco ralado. No pacotinho vem 100 gramas, né? Dependendo do pacotinho que você for comprar. Aí você pode colocar 50 gramas, que aí a outra metade fica pra decorar o bolo. Aí agora é só você mexer bem. Nossa mistura, né? Do nosso bolo ficou assim, ó. Aqui eu tenho uma forma. Ela tá untada só com óleo, tá? Agora eu vou passar essa nossa mistura aqui, tudo pra nossa forma, tá bom? 7,4,6. E agora eu vou levar à geladeira mais ou menos umas duas horas na geladeira, tá? Umas duas horas. E aí ela tá pronta. E aí eu volto com vocês. O nosso bolo, ó, ficou assim, ó. Ficou do dia pro outro, tá? E agora eu vou desenformar ele. Usar aqui uma faquinha pra... Tentar tirar tudo de baixo aqui. Como a forma foi untada com óleo, então, provavelmente vai sair bem certinho. Agora eu coloco o prato aqui. E virar. E virar. Isso aí, ó. Aqui, pessoal, agora eu vou tirar. Olha que bolo maravilhoso. Deixa eu só colocar ele um pouquinho mais pro meio do prato. Olha que bolo maravilhoso que ficou. Agora a gente vai colocar um pouco de leite condensado e álcool com ralado. Vou colocar o leite condensado assim por cima, assim, ó. Daquele leite condensado que ficou, sabe? A gente colocou a metade desse leite condensado. E aí ficou mais a outra metade. Então a gente coloca por cima. E a Bola já acordou. A gente coloca por cima assim. E pra poder decorar o bolo. Fica muito maravilhoso. E aí já já vou cortar pra vocês. Pensa num bolo gostoso que vai ficar. Agora a gente põe um pouco de leite. O resto do coco que sobrou. Só colocar o coco por cima assim, ó. Coloca pouco, tá? Vou colocar muito nele. Olha que maravilha de bolo, pessoal. Muito bom. Pessoal, agora eu vou cortar aqui pra vocês. Essa maravilha que ficou. Olha só. Ele não ficou duro. Ele ficou um bolo bem... Ó. Aqui, ó. Que delícia. Se dá pra ver aqui direitinho. Olha só que delícia de bolo que ficou. Ele ficou extremamente gostoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês pertinho. Olha só. A parte do coco aqui, ó. Ficou muito, muito bom. Ele ficou bem boninho. Não ficou duro. Porque eu usei só a metade da tapioca granulada. Então, ele não fica duro. Porque eu usei só 800ml de leite, né? Então, ficou muito bom, pessoal. Então, façam na casa de vocês. Que vocês vão gostar. Vocês vão amar. E esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Façam na casa de vocês. Já peço pra vocês que... Quem não é inscrito no meu canal... Que deixe muito like. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.